Eu não sei se vocês sabem, mas a maior goleada da história do futebol mundial foi de 36 a 0. O Arbroate sobre o Bom Acorde deu esse resultado. É, era uma Copa da Escócia de 1885. Há quem diga que a maior goleada foi de 149, mas isso já foi provado que é boato. Tanto é que o jogo foi cancelado porque os 149 gols foram contra lá em Madagascar e aconteceu essa bagaça. Mas eu vou falar pra vocês, estamos aqui agora no eFootball 2022 pra tentar uma missão quase impossível. Superar esses 36 a 0 e vamos pra cima, né cara? O grande objetivo do experimento é vencer um time qualquer aí da Ásia jogando com o PSG. Mas temos que fazer mais de 36 gols. Se você acha que é possível sim ou não, já comente aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita também pra deixar o seu like, isso impulsiona demais o nosso experimento. E me siga lá nas redes sociais. Se inscreve no canal caso seja novo, ative o sininho das notificações. E sem muita enrolação, hashtag partiu! Vamos lá então com o cara não encostando na bola. Como vocês viram a trava da chuteira, mais um erro aí de renderização do eFootball. Bola rolando aí contra esse time doido. Acabei de colocar o jogo aqui na velocidade máxima também pra gente não perder tempo. E já tem bola na rede gol do Mbappé. 1x0 pro time. E Ander Herrera recebeu na linha de fundo. Vem chegando o Mbappé. Pediu! Detonar! É mais um dele. Mais uma chance pra ele. Vai, vai, vai! Agora sim! Tá lá dentro. Kylian. Mbappé. 3x0. 3 dele. Tomamos a bola. O Neymar tá pedindo. O Mbappé tocou. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Respeito, cara, mano. Respeito pro Neymar. 4x0. Enfiada de bola pro Neymar. Vai fazer o gol. Tá lá dentro. Neymar Júnior 5x0. Tem bola sobrando. Tem gol do Neymar. Tem mais PSG. Enfiada aí pro Messi. O primeiro do ET. Tomou a bola. Rolou pro meio. Messi! Messi, 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 Messi. Mbappé pediu. Já tá um tempo sem fazer. Então ele faz, cara. Volta a marcar. Tabelinha acontece. Vem mais um. Mais um. 10x0. Bola à frente. Mbappé na cara do goleiro. 11. Recebeu. Ficou de frente. 12x0. Enfiada de bola pro Mbappé disparar na velocidade. Vai ficar sozinho com o goleiro. Ele não sai, mano. Então toma lá dentro. Duas alterações aí pra gente buscar fazer mais gols. Agora com 5 atacantes e o time no ataque total. Tem bola chegando. Tem passagem ali. Vamos, vamos, Hakimi. Solta a pedrada. Defendeu no rebote. É rede. Deu bom até agora essa nova tática. Erraram o passe. Deram no pé do Icardi. Ele aproveita. Mbappé tá pedindo bola pra fazer, mano. Errou o passe. Voltou ainda com o Di Maria. Di Magia. Tá bom. Agora sim tá saindo um gol atrás do outro. Vem chegando o Messi na cara do goleiro. Tá lá dentro. 16. Bola lançada pro Icardi. Dominou na área. Tá pedindo no meio. Di Maria. E a defesaça no rebote. Perdeu o Messi. Bateu na trave. Tem mais PSG roubando bola. Aí o Di Magia. Tem jogador passando. Ele viu. Deu o tapa. Bateu em cima. Voltou no Icardi. Nossa, velho. Os caras tão gostando de perder gol, hein. Tocou pro meio. Tem rede. 17. Olha o Icardi pra roubar. Essa bola roubou, hein. Vem goleiro. Vem goleiro. Toma de cavadinha. Ele defendeu. Ele não sai muito. Bola pra trás ali. Ele perde, mano. Quantos gols a gente perde. Mais uma retomada de bola com 5 atacantes. Eles não conseguem sair dali. Mbappé perdeu. Voltou no Messi. E ele perde também. O goleiro também tá ninja, né. Nossa, meu Deus. Marquinhos olhou pra área. Rolou. Tá lá dentro. Agora o Messi fez. Pega o PSG pro contra-ataque, mano. Olha só o contra-ataque que vai ser. Enfiada de bola. Tocou a pé pro Messi. Ele chega, ele vem, ele bate. O cara travou. Chegou à frente ainda do Messi. Mas a sobra é nossa. Vamos lá, mano. Tô começando até a gostar de jogar aqui o E-Football, cara. Os caras perdem gol bizonhas. Mas o jogo não tá ruim até... Não. Ruim tá. Mas não tá tão ruim depois da nova atualização. Opa, se que não chega. Vamos lá. Bateu de longe. Tá dentro. 19, hein. Mais um golzinho aí. A gente chega nos 20. Bora buscar, mano. Que a maior goleada da história do futebol é 30. São 36 a 0. Podemos bater ela, cara. E temos potencial ali. Sobrou bater. Nossa, mãe. Mano do céu. Voltou de novo. Mais uma chance. Agora sim. 20. Domina. Toca. Na boa. Vai fazer 21. Neymar roubou essa bola. Vai chegar de frente pro 22. Ele perdeu. Inacreditável. Nbappé lança o Ney. Ele domina. Ele faz. 22. Respeita o Neymar Júnior, papai. Dominou. Olhou. Fez. 23. Neymar botou o Icardi pra correr. Ele vem chegando. Olhou pra área no Nbappé. Nossa, velho. Como perde. Faltam 13 gols. O tapa no Ney. E a bola na rede. 24 a 0. Que presentaça aí pro Neymar. Vai sair mais um gol. Ele viu. O Mbappé tocou. Foi pra trás. Messi não. Di Maria sim. Tocou, hein, Mbappé. Posição legal. Faltam 10 gols pra gente igualar a maior goleada da história. 36, mano. Tá 26. Vamos lá. Que dá sim. Dá pra acreditar. E torcer aí pro Juizão. Dá muito tempo de acréscimo também. Aí vem de Maria. Dominando. Perdendo o gol. Domina de longe. Faz o gol. 27. E o Icardi vem disparando. Vamos lá pro 28. Já temos mais gol no segundo tempo do que no primeiro. E tem muito tempo ainda pra fazer mais. 28 a 0. Ney, Ney, Ney. Desarmou. Vai chegar o Neymar. Vai bater. Ele bate no travessão, mano. Tentei deslocar do goleiro. Aí eu tô aqui na área, hein. Mbappé. 29. Vamos torcer pra muito tempo de acréscimo. Tem enfiada de bola. E tem bola na rede. 30. Faltam 6. De magia. De magia. 31. Vem correndo. Icardi. Docou pra trás. Bateu. Voltou de novo. Defendeu mais uma. O goleiro. Bola lançada aí pro Ney. Linha de fundo. Rolou pra trás. Vai fazer. Mbappé. 32, cara. 32 a 0. É o que eu falo pra vocês. 10 gols do Mbappé. Aí a gente fez muito no segundo tempo. Mas falhamos no primeiro. Só 13 gols no primeiro tempo. No segundo já temos 19. Aí o Ney. 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 Tá lá. 33, cara. Muito perto, mano. Muito perto. Mas, cara. O Mbappé vai levar a bola pra casa, hein. Primeiro a marcar o hat-trick aí. Vai levar ela. Mas, véi. Eu vou falar pra vocês. A gente teve muitas chances. Muitas chances perdidas. No primeiro tempo até pegar manha. Só fizemos 13 gols. Depois avançamos a marcar 20 no segundo tempo. O Mbappé foi o artilheiro com 10 gols. O Neymar fez 6. O Messi só fez 4. Tamo junto sempre. E até a próxima com mais um experimento.